A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, com o apoio do Exército Brasileiro, enviou 24 toneladas de alimentos para a região central do Estado. Os mantimentos são para o enfrentamento da estiagem e para a população de baixa renda prejudicada pela pandemia do coronavírus. Nós não conseguimos mais separar a emergência da estiagem do enfrentamento da Covid-19. Os mesmos municípios são afetados pelas duas emergências. Então, a Defesa Civil do Estado está atuando nessas duas frentes simultaneamente. O lote de alimentos encaminhado para Santa Maria e outros 21 municípios da região central faz parte de um total de 64 toneladas adquiridas pelo Estado. Uma parte já havia sido distribuída para Passo Fundo, Pelotas e Uruguaiana, além de mais de uma tonelada de alimentos doados que foram destinados ao município de Bagé. Nós temos ainda a distribuir mais 18 toneladas aqui na central de doações. 17 toneladas para a região de Lajeado, região dos Vales, e mais 1,3 toneladas para a região metropolitana, que vamos fazer isso em ajuste com a Defesa Civil do município de Porto Alegre. A Defesa Civil do município de Porto Alegre. A Defesa Civil do município de Porto Alegre. Obrigado.